Eu sou um filho sem sorte, que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer Já que não existe festa, com a vida feito esta É muito melhor morrer, ô vida de gado É o passarinho gavião Pra todos os vaqueiros nordestinos, eita que forrozão Eu sou um filho sem sorte, que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer Já que não existe festa, com a vida feito esta É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços, comprou remédio e lhe deu Fiquei sem ninguém na vida, desde minha mãe querida Não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai, na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não sobrou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida, perdi minha mãe querida E me botaram na pensão Eu rezo para mamãe, para o meu papai amado Porque sou pequenininho, nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezar os filhinhos abandonados Ei, ô vida de galo Tome, gavião Ei, ô galo Vai trabalhando, vaqueiro Vai descendo Ei, meu gavião A história do vaqueiro que chora, quando leva da sua vaqueira Se por acaso eu chorar, não é pra chatear Só quero desabafar a dor de uma ilusão De quem fez tanta alegria E já fui feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se ver embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Vendo o menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Pensando em desabafar Sua triste solidão E a noite no desespero Se abraça com o travesseiro Pensando e sentindo o cheiro Que ela deixou no portão Vai roger Ei, meu gavião Ei, 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 ei Vida de gato, ei, pois Ei, meu gavião Todo mundo tem direito De uma aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje estou velho e cansado Agora sou desprezado Por ele e toda a família Me prenderam no curral Sem ter nada pra comer Sou um boi velho e cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Vivo jogado no canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo Pra botar no matador Escutei essa conversa Na boca do comprador Ele não tem sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Cuida, meu gavião Eu novo fui boi de carro Já puxei terra e arado Ajudei o meu padrão Ver os seus filhos formados O meu dono me vendeu Sacaleu o sangue meu Matado Derramado Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei E saber que você morreu Por quem tanto ajudei Depois fazem um churrasco Bem em cima do meu rastro Nas terras que trabalhei Ai meu gavião Por que viver chorando por você? Ai meu gavião! Por que viver chorando por você? Por que viver chorando por você? Por que viver chorando por você? Não sei por que Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que eu sinto por você Por que viver chorando por você? Ai meu gavião! Por que viver chorando por você? 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 Que você não tem coração... Que não sabe o que é paixão... Será que não ama ninguém? Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai meu gavião A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre sua porta, aceita de volta O que mais importa é amar, amar Tenho beijo de mel, olhar imprudente O corpo carente, muito sedutor Não sei se um dia foi irreverente Mas ficou na gente a marca do amor Sem os seus carinhos não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Meu amor eu quero e agora eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Ai meu gavião Simão Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Alegria de viver só pra te amar Gosto de te ver perto de mim Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um amor que me dá pra te ver É um amor que me faz arder É um amor que me faz arder Um desejo de querer não mais parar Enquanto meu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Olha a verdade aí ó Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Resisteu de que não cansa de passar Eu sempre quero teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Segura a pancada, menino, que é o meu caminhão Por tu брannos? Por tu que amare... Vai está, vai, vai está, vai aportar Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Quando eu te avistei pela primeira vez Me apaixonei pelo seu olhar Seu andar faceiro, seu olhar falheiro Um tiro perfeito sem eu esperar Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Vou te procurar e quando encontrar Quero te abraçar de tanto prazer Acabar de vez com a solidão Tu és a razão que me faz viver Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu Ai meu gavião Ai meu gavião, vida de gato Mulher ingrata e fingida Não ignore eu dizer Todo mal de minha vida Já vem do céu proceder Seguiste nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher, por tua causa Vou morrer embriagado Embriagado Eu percebo que alguns dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra os meus amigos Eu não bebo por vaidade Bebo pra desfalecer De uma mágoa e esquecer De quem me fez falsidade Oh mulher, você é linda É a linda das mais lindas Igual a você não tem Reza flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Quem ama mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais mulher E quando está com fome de amor Você me chama correndo que eu vou E depois que você está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família, todos protestam Dizem que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se eu te deixar eu sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que o dia desta vida Eu consigo dominar você Ah, meu campeão O nome dessa música é Toda Certeza Entenda por que ela é Toda Certeza É boa Tenha certeza que o amor vai vencer E eu sei que você vai voltar pra mim Tenha certeza como dois e dois são quatro Você volta pros meus braços E a razão vai ter fim Tenha certeza que o amor vai vencer E eu sei que você vai voltar pra mim Tenha certeza como dois e dois são quatro Você volta pros meus braços E a razão vai ter fim Entenda que você é minha água de beber Minha fonte, meu desejo, meu prazer Pra viver tenho que respirar você Entenda que você é minha água de beber Entenda que você é minha água de beber Minha fonte, meu desejo, meu prazer Pra viver tenho que respirar você Toda hora do dia Todo dia da semana Semana do mês Todo mês do ano Eu preciso de você Toda hora do dia Todo dia da semana Semana do mês Todo mês do ano Eu preciso de você Entenda Por favor me compreenda Eu preciso de você Oh, entenda Por favor me compreenda Oh, eu preciso de você Oh, 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 oh Oi, meu cabrinho Essa música vai servir pra você O nome dela é por amor Escute, Gabriel Por amor Entreguei meu coração Por amor não enxergava nada Por amor perdi a razão Eu vou fazer de tudo De tudo pra não mais amar Não me apaixona pela pessoa errada Pra não ter que beber e chorar Quando a gente ama E não é correspondido Viver esse amor é o pior castigo O melhor remédio é você pra passar Não vou sofrer Não vou me machucar Não vou me machucar Prometo nunca mais Eu vou me apaixonar Vou aprender Com a vida vou ensinar Não gostar de alguém que nunca Vai me amar Porque quem ama tem que sofrer Viver, sonhar, se dar Sem ter que receber Porque quem ama tem que aceitar Quando o outro não quer ficar Faz parte do amor Ganhar e se perder Sofrer, beber, chorar Por amor Ah, meu campeão 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 Vai trabalhando, raqueiro Sou baqueiro nordestino Puxa boi é meu destino Sou o rei da vaquejada Puxa o boi desde menino O que é de garrote Gordo deram bem Pelo caminho Valeu, boi Valeu, baqueiro No calor da vaquejada Viu, povo brasileiro Uh, sou o rei da vaquejada Viu, povo brasileiro Valeu, boi Valeu, baqueiro No calor da vaquejada Viu, povo brasileiro Minha maior alegria É festa e apartação Ah, meu padre Jesus Cristo Peça a sua proteção Cachaça e mulher bonita São a minha pedição Valeu, boi Valeu, baqueiro No calor da vaquejada Viu, povo brasileiro Valeu, boi Valeu, baqueiro No calor da vaquejada Viu, povo brasileiro Valeu, baqueiro No calor da vaquejada Viu, povo brasileiro Pra ver a queda Valeu, baqueiro Vai trabalhando, vaqueiro Vai, meu gavião Pega o boi Cuida, meu gavião Vai trabalhando Vai trabalhando Vai trabalhando Vai trabalhando Viu, povo brasileiro Viu, povo brasileiro Viu, povo brasileiro Um cavaleiro Um cavaleiro que corre No meio da noite No meio da chuva Com risco e trovão No brilho do raio Num cavalo baio Na escuridão Um anaboiando Do cavalo alado Levando seu gado Por ele cantado Cabelo enqueçado Marcado, ferrado Do seu coração Evoi, evoi Evoi, evoi Evoi, evoi Evoi, evoi Evoi, evoi Fungindo seu gado Nos pés do morão Num grito de sorte O apoio de mor Explode a boiada Do seu coração A porteira se abriu E o cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu Evoi, evoi Evoi, evoi Evoi, evoi Evoi, evoi Evoi, evoi Ai, meu cavaleiro Uh! Cutuca! É, minha cara Eu, apesar de ainda não ser vaqueiro Mas eu amo a vaquejada É, é, cutuca, gringo, pá Uh, meu gavião Ei! Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejar De forró, de cachaça De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu só ando de carro Mas sou doido por embaixo Com a mulher na pagaceira Maquejada é o esporte Do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que basta de chorosa Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo Uma mulher pra nós dançar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós dançar Ai, ai, ai Uma mulher pra chorosa Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo E se nós se separar Ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra chorosa Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo E se nós se separar Ai, ai Meu gavião Ai, meu gavião É o boi, é o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o povo gritando Derruba Que não pode deixar pra depois É o povo gritando Derruba Que não pode deixar pra depois É o cavalo É o povo gritando É o cavalo 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 É o povo gritando Derruba Que não pode deixar pra depois Paquejado É o encontro Marcado Com amigos Finais de semana É um indo pra casa do outro Com o revo Namorar E tomar cana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo É amigo fiel A nossa maior emoção É poder disputar o campeão Ganhar prêmios Taços e troféus É poder disputar o campeão Ganhar prêmios Taços e troféus A música que abalou o Brasil Ai meu Gabrião Eu passarei meu Gabrião Passarei Joala Eu danço pra rola pra dar reggae baião Não me importo o ritmo Arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza E mando tudo pra lá A festa é ribala Eu quero é mais balançar Estou numa boa E vou voltar pra quebrar Vou de corda toda Pra lá de Baguidá Me dê a sua mão Precisa me dançar Quero ver tristeza Vamos balançar Meia-noite é nossa Até o sol raiar Oh, oh, tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, oh, tô doidão Tô que tô no meio do salão Ei Eu passarei meu Manda É um Gabrião Uh Cuduca, bebê Cuida, Gabrião Uh Mulher de que ser bonita Robusta, gostosa e boa Seja loura ou morena Tem nada a ser coroa Vida assim de bumbum Sendo na medida e salta Digo assim, mas foi mulher É que nem a bichinha se rebolando Meu gavião Tchocanamo, tchocanamo, tchocanamo Tchocanamo, tchocanamo Volta é pra voar as caças Tchocanamo, tchocanamo Tchocanamo, tchocanamo Deu na medida e salta Gracha Cuduca Cuduca Música 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 Música